Como assim tá grávida? Eu não tenho nada a ver com isso, viu gente? Até parece que você não me acha bonita e atraente. Não? A Márcia dormiu como Pompeu. Quê? E qual é a sua explicação por não ter viajado? Não minta pra mim. Não, espera. Então fala, vai logo, desembucha. Ai, calma. É... Bom... Ai, não acredito. Nossa. Pois é. Então é verdade. Eu não acredito que você fez isso comigo. Quem é você? Não interessa, vai embora, vai embora. Ele é um cara de pau, isso é fofo. Meu nome é Bárbara. Ai, que fofinho. Você é louca, Melanie? Então ela não tem paz nunca? Qual que é a grávida? Você tem um inferiço. Ai, que eu vou chorar. Sai fora. Vem pro casamento da ajuda. E eu não te perguntei nada. Mas eu vou contar pra ele hoje mesmo. E você vai me ouvir. Cala a boca. Um beijo de ódio. Aff, não dá pra conversar com você. Nossa. Você tá deslumbrante. Credo. Que horror. Quem você pensa que é pra falar assim comigo? Meu nome é Ellie. Ellie Jackson. Que lindo. Nossa. Ai, cuti-cuti.